Como é que eu posso explicar isso pra vocês? Logo assim que eu acordei de manhã, que eu liguei o aplicativo, eu tive a minha pior informação, a minha pior notícia que eu poderia ter hoje para trabalhar com os aplicativos. Prazer, eu sou o Denis de Paula, motorista de aplicativo, que trabalha aqui no Rio de Janeiro com o Logan 1.0, adesivado com Hot Wheels. E se você puder, me segue nas minhas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, é arroba Denis de Paula Oficial. E claro, se inscreva aqui no canal pra dar essa moral pra gente. Galera, a pior informação e a pior notícia que eu poderia ter é essa aqui. 99 Pop negocia, 99 negocia. Galera, a 99 já vem copiando os aplicativos há muito tempo. Copia Uber, copia em driver. Cara, a 99 é o único aplicativo que eu vejo que não tem uma própria identidade. Ela não tem identidade. Ela só copia. E o problema todo é, só copia coisa errada, só copia coisas ruins. Ela já tem copiado em drive um bom tempo em relação aos valores das viagens. Os valores terríveis. Um exemplo só, eu não tirei o print aqui, mas um exemplo aqui. Eu tô aqui em Charitas, tá? Tocou uma corrida pra mim aqui, para o Leblon. 34 km. Sabe quanto é 99 eu tava pagando? 39 reais pra 51 minutos. Cara, assim não dá 99. Poxa, assim você tá de brincadeira com a gente. E ainda você copia, que pra mim é a pior coisa que tem na inDrive. Eu parei de trabalhar com a inDrive por causa dessa situação de ficar negociando com o passageiro aí. O passageiro bota um valor e aí a gente vê que é baixo demais, coloca um valor e o passageiro não aceita. Cara, fala pra mim. Se tem dois postos de combustíveis, bota aí o GNV. Um do lado do outro. Um tá cobrando com a mesma pressão, com o mesmo tudo. Um tá cobrando 4,50. E o outro tá cobrando 4,20. Em qual posto que você vai colocar? A mesma bandeira, a mesma pressão, tudo igual. Qual que você vai pagar? No 4,50 ou em 4,20? Claro que você vai no 4,20. Vai esperar um pouquinho mais a fila e tal, mas não tem problema. Você quer pagar barato. Assim são com os aplicativos. Tanto com a Uber 99, a inDrive. Cara, tem passageiro que chama em todos os aplicativos. O que chegar primeiro, vai. Já aconteceu de eu pegar o passageiro e ele chamou tanto na Uber quanto na 99. E eu cheguei primeiro e aí ele falou, caraca aí, outro motorista chegou lá agora, o que eu faço? Pô, irmão, isso é uma tremenda de uma covardia. Tremenda de uma covardia o que passageiro faz. Mas o que eles querem? Querem pagar barato, querem ser bem atendido, querem andar no maior conforto que tem e querem chegar rápido. É isso que o passageiro quer. Mas o problema é a gente se valorizar. O bom é que, por enquanto, a 99 ainda deu a liberdade de a gente habilitar e desabilitar. Como essa informação aqui. Habilitado, desabilitado. Sendo que, no momento, até agora, que já são 10 horas da manhã, não recebi nenhuma viagem para negociar os valores. Não sei se a 99, ela colocou primeiro essa opção para nós, motoristas de aplicativos, e depois habilitar para os passageiros, não sei, tá? É isso aí, eu vou dizer para você, é um achismo meu, tá? Teve alguns colegas que também está habilitado, mas já receberam viagem da 99 sem estar negociando, tá? Então, eu não sei como é que a 99 vai fazer, qual vai ser o dia, a hora que ela vai habilitar, ou se o passageiro que tem que habilitar essa informação, ou se, porque eu não recebo dinheiro, não está com essa parada aí para o voucher, para o cartão, essa parada toda aí. Não sei informar, tá? Mas eu não recebo dinheiro na 99, nunca recebi dinheiro na 99, tá? Desde quando a 99 liberou essa opção aí, eu nunca recebi dinheiro, tá? Eu sei que tem algumas outras cidades que já estava liberado essa opção na 99 há muito tempo. E aí, se você é dessa cidade aí, deixa aqui no comentário qual cidade você é. E se a 99, nessa opção de negocia, é igual a em drive, os passageiros ali ficam negociando, cancelando também, deixa aqui no comentário, porque para mim, se for essa situação, se for uma situação muito chata, eu deixarei de trabalhar com a 99. Vou ficar só na Uber até ela, espero que nunca coloque essa opção de negociar aí valores, tá? Agora, se a 99 também copiasse a parte, entre aspas, boa da em drive, que é a tarifa mínima aí, se eu não me engano, acho que é R$9 ou R$10, seria top, né, 99? Poxa, eu sei que você colocou aí R$10 para o 99 Plus, que também já tive informação que muita gente está tentando chamar o 99 Plus e não acha carros, então é muito complicado, tá? Então, deixa aqui no comentário se você já recebeu aqui do Rio de Janeiro, tá? Também, se aqui do Rio de Janeiro você já recebeu essa informação, já está aí sendo negociado, como é que é? Porque eu até o momento não recebi nenhuma viagem para negociar os valores. Beleza, galera? Então, se você não verificou ainda, verifica aí no seu celular, ali na configurações de viagens, vai estar lá essa opção, opção já habilitada. E aí você habilita ou desabilita a hora que você quiser, beleza? Tamo junto, um abraço. E como eu falei, não sai do vídeo sem deixar aquele like, deixar um comentário e verificar se a sua inscrição está ativa, tá? Porque às vezes o YouTube desabilita as inscrições de alguns colegas aí que às vezes deixam de interagir com o canal, beleza? Grande beijo no coração de vocês, bom trabalho, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo junto.